aqui o nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho e ver o que a gente consegue fazer de bom. Ótimo, você ficou famoso por ter o maior QI do Brasil, inclusive você apareceu no Fantástico, não foi isso? Em 2005. Então conta um pouco aí da sua história. Na verdade eu fiquei famoso mais pelo Amoedo, que tem divulgado muito, do que pelo Fantástico que já está há muito tempo. Renata Moedo, Renato 3 oitão. Renata Moedo que é que tem divulgado muito, falado muito. E você conversou também com o Alexandre Costa também. Com o Alexandre Costa também. Agora a gente foi na Carol Dias agora há pouco, a gente veio de lá agora há pouco. Então, a pergunta, perdão. Conta um pouco aí da sua história. Como é que os seus pais descobriram que você tinha um QI, uma inteligência bem acima do normal. Como é que é a história? Seus pais devem ser muito inteligentes também, né? É, meu pai, eles ambos tinham impriminésia, eles tinham uma facilidade muito grande para memorização. Meu pai conhecia áreas, distâncias, muitas características das cidades brasileiras, mas ele só estudou até a segunda série do primário, né? Na época era equivalente ao primário. A minha mãe era professora de primeira e quarta série. Meu pai, ele foi em graxate, caminhoneiro, ajudante de mecânico, né? Ele veio de uma família bastante simples. Mas o meu pai era extremamente inteligente. E a minha mãe tinha uma memória também, ambos tinham memórias muito boas. Com relação à minha infância, como é que eles descobriram, foi até meio engraçado, porque eu, quando era criança, usava umas roupas de boiadeiro, com uma bota de uma botinona, e eu tinha um cabelo loirinho, encaixado, parecia anjinho, né? Aquele estereótipo de anjinho. E as pessoas passavam a mão na minha cabeça, ai, que criança bonitinha, alguns falavam, ai, que menino, que menina, que menina bonitinho, que menino bonitinho. E eu falava, pô, estão me tratando que nem criança, não gosto disso. E eu chutava a canela das pessoas, né? E a minha mãe falava, criança tem um problema, tem que levar num psiquiatra, num psicólogo. Aí levaram pra ver se eu tinha algum problema, e descobriram que, na verdade, eu tinha um queim muito alto, né? Quando eu tinha três anos, eu tinha idade mental de nove. E aí depois, voltei a fazer exame depois com 17, depois voltei a fazer na sociedade de auto-cri, depois, enfim. Mas a descoberta foi quando eu tinha três anos de idade, né? Por uma anomalia, assim, de comportamento, um sociopata, um assassino. Praticamente. Então foi mais ou menos assim. E na escola, como é que foi o seu desempenho? Porque o Brasil não tem escola pra gente super inteligente, igual nos Estados Unidos, né? É, tem bem poucas. Nos anos 70, nos Estados Unidos, tinha 1.200 instituições pra crianças super dotadas. No Brasil, teve uma do João Carlos de Gênes, do Colégio Objetivo, né? Ah, tá. Ele chegou a criar um programa, agora quem tá à frente é o Fábio Romeu, né? Mas o João Carlos de Gênes, ele faleceu, acho que foi ano passado, retrasado, né? E o de Gênes criou um programa pra crianças super... O próprio de Gênes, ele tinha 150 de QI, né? Então ele criou um programa pra crianças super dotadas e tal. Mas esbarrou em várias dificuldades do MEC, porque ele tinha muita burocracia. Ele não conseguia, por exemplo, que as crianças fossem aprovadas pra... Se a criança tinha conhecimento pra entrar na sétima série, mas ela tava na segunda, ela não podia pular da segunda pra sétima. Ela tinha que fazer simultaneamente. Ela podia continuar fazendo a segunda, podia fazer a sétima também, mas ela não podia deixar de fazer também a segunda simultaneamente. Uma coisa completamente sem sentido. Não faz o menor sentido, né? Então ele ficou durante algum tempo com isso e depois acabou interrompendo. Tinha o Daniel Antipoff, em Minas Gerais, mas eu não conheci detalhes desse Daniel Antipoff. E... Que eu saiba, durou pouco tempo também. O de Gênes durou acho que uns 5 anos. Mais ou menos, né? Durou uns 5 anos e depois acabou interrompendo. E acho que não tem nenhum atualmente, assim, bem estruturado, que funcione. Mesmo do de Gênes, se dependesse dele, funcionaria bem. Mas por limitações do MEC, acabou não conseguindo, né? Gerar resultados consistentes, como nos Estados Unidos, em Israel, na Tailândia, na China. A Tailândia também acabou interrompendo. China e Índia foram dois países que desde os anos 70 começaram com esses programas e estão colhendo os frutos agora, né? Quer dizer, aquelas crianças se tornaram profissionais altamente capacitados. Que depois contribuíram para uma nova geração também altamente capacitada. E isso repercutiu na educação, na ciência, na cultura, na tecnologia, na economia, na qualidade de vida de um modo geral. E agora são duas potências emergentes. E o Brasil, além de não... o próprio Estado não fazer, ele dificulta que tome a iniciativa privada de fazer, né? Criam dificuldades. Então, você perguntou minhas notas, né? Minhas notas foram boas em matemática e física. Eu não me interessava muito por nada, né? Mesmo matemática e física eu não estudava, mas eu aprendia rápido, então acabava tirando nota. As outras disciplinas... Por exemplo, história é uma coisa que me interessa muito, história da ciência. E depois que eu era adulto, que eu descobri, só de na idade adulta, comecei a perceber que eu gostava também de história de um modo geral. Porque as aulas de história, isso era decorebada, memorizar e repetir, além da quantidade de informações erradas, né? Que você sabe muito melhor do que eu, a quantidade de informações erradas que eles empurram na escola. Então, assim, minhas notas não tinham nada de especial. Em matemática e físico eu ia bem. As outras disciplinas... A redação também me dá bem. As outras disciplinas eu tirava o suficiente para ser aprovado. É, faltava estímulo, né? Faltava... Não tinha uma escola voltada para isso, né? O seu teste de que? Deu 230, é isso? Quando eu fiz o teste com 3 anos de idade, eu tive idade mental de 9. Então, aplicando a fórmula de Binet para converter... Divisão da idade mental pela cronológica, multiplica por 100 e daria 300. Isso aqui é um desvio padrão 24. Isso é para crianças. Quando converte para adultos, teria que usar desvio padrão 16. Então, daí é 233,3, né? Só que não são apropriados esses testes para avaliar. Acima de 70 a 130, os testes de QI funcionam razoavelmente bem. Eles têm uma acurácia boa, têm uma variedade de construto boa. Eles são apropriados. Acima de 130, eles já não funcionam muito bem. A característica que eles medem não é propriamente inteligência. E a dificuldade das questões também não é compatível com o nível que eles tentam medir. Então, ali esbarra meio que num teto. Aí tem outros testes, por exemplo, a Microsoft, a IBM, a Google. Eles criam os próprios testes deles, que vão até 150, 160. Então, esses já cobrem mais de 99,9% da população. Os testes aqui tradicionais cobram 95%. Esses chegam a mais de 99,9%, mas também acabam esbarrando num limite de 170. Dá um pouco menos, 150 a 160. Aí tem as sociedades de auto-QI, que têm testes mais difíceis, e que preservam uma variedade de construto razoável até cerca de 170, 180. Acima de 180, praticamente não tem testes apropriados. Então, tem que fazer com base, a estimativa com base em produção intelectual. E em 2004, o Baranhotra, que é presidente de uma sociedade de auto-QI para pessoas com QI, acima de 180, ele estimou o meu QI em mais de 200. Ele não estimou um valor específico, ele estimou mais de 200. Então, quer dizer, tem esse score da infância, de 233. Tem uma estimativa do Baranhotra. Tem uma estimativa do Alexandre Maluf também, que ele foi membro de várias sociedades com QI, acima de 180. Ele estimou em 177. Só que ele estimou o QI da Merlin for 70, que foi registrado no Guinness Book, de 86, como tendo o QI mais alto do mundo, como 228. Ele também estimou o dela em 177. Então, quer dizer, a escala que ele estimou, o meu, está no mesmo patamar. O da Merlin, que era 228. Então, aí depende do... Depende também dos critérios. E aí, qual a idade? Altera? O QI, supostamente, ele é estável ao longo da vida. O que varia, na verdade, a inteligência. Uma criança de 10 anos é mais inteligente que uma criança de 5. E assim sucessivamente, até mais ou menos os 16, 17, começa a estabilizar. É uma curva, né? Eu mandei um gráfico, se você quiser mostrar o gráfico. Vamos colocar os gráficos. O que mostra a evolução da idade é um outro gráfico. É o gráfico que tem várias curvas. Isso, esse aí. Então, aí representa a evolução da idade desde a fecundação, ali embaixo, na fecundação. Até a idade está medida desde a suposta estimativa de fecundação ao longo da vida. Então, mais ou menos aos 25, 30, entre 25 e 30 anos, a maior parte das pessoas alcança o máximo. E depois começa um declínio lento. Tem um crescimento bem rápido da infância até mais ou menos... O crescimento é mais rápido até os 16, 17. Depois vai reduzindo a aceleração. Vai desaceleração até mais ou menos os 30. Depois estabiliza. Depois tem uma redução. Vai caindo suavemente. Você percebeu um decréscimo? Percebi na memória. A memória sentiu bastante diferença nos últimos... Até os 45, dos 45 aos 50, até os 45 eu não sentia diferença. Eu memorizava com mais ou menos a mesma habilidade que eu tinha aos 25, 20, eu tinha os 45. Dos 45 para os 50 eu comecei a sentir uma redução na memorização. Eu não notei, não teria que fazer alguma métrica para avaliar, né? Eu não conheço nenhuma métrica que possa avaliar isso. Mas para a capacidade cognitiva eu não percebi declínio. Mas na memória eu senti nitidamente uma dificuldade maior para a memorização. E de lembrar de fatos antigos também. Eu continuo me lembrando razoavelmente bem assim. Os mais antigos eu me lembro melhor até do que os mais recentes, né? Então, isso dá para notar... Partidas de xadrez eu conseguiria, por exemplo, eu jogaria, sei lá, talvez 100 partidas de xadrez relâmpago. E depois reproduziria todas elas de memória no dia seguinte ou na semana seguinte sem muita dificuldade. A última vez que eu fiz isso eu já tinha 48, 49. Foi quando foi o Alex. Você lembra quando foi o Alex e o Eis que ele é em casa a última vez? Uns dois anos. Aí joguei umas 15 partidas e depois reproduzi no dia seguinte de memória. Quer dizer, tive dificuldade para umas 15, que eu não teria dificuldade quando eu tinha 25, 30. E foi uma quantidade bem menor. Conseguiria jogar, por exemplo, 100 e reproduzir 100. E no caso para reproduzir 15 já foi um pouco difícil para mim. Então ainda está boa, mas bem menos do que era antes. Mas é o que é esperado, né? Não é uma coisa assim anormal, né? Pois é. E aí E aí E aí E aí